Conheci numa cidade há muitos tempos passado Um bobo que andava rindo, o pobre era retardar A molecada vadia e não dava paz pra o coitado Por mais que dele judeasse, nunca ficava zangado Mas nem sempre um demente tem os nervos controlados Vinte anos de chacota suportou neste povoado Por quatro estudantes um dia João Bobo foi rodeado Ameaçaram me bater só pra ver ele zangado João Bobo pegou uma pedra e a tirou num dos malvados O agressor desviou, tirando o corpo de lado A pedra pegou em cheio no filho do delegado O pobrezinho morreu, vale minutos passado Aquele bobo foi preso pra mais novo ser julgado No dia do julgamento foi surpresa pro jurado Entrou pelo bolo adentro, o mocinho bem trajado Apresentou pro juiz carteira de advogado Terminada a acusação, o reu ficou arrancado O juiz deu a palavra ao mocinho advogado Meritíssimo senhor juiz e senhores jurados Meritíssimo senhor juiz e senhores jurados Meritíssimo senhor juiz e senhores jurados Silêncio, o senhor não tem argumentos para a defesa do reino É neste ponto, senhor juiz, que eu queria ter chegado O senhor não tolerou três vezes ser pronunciado Chamando sua atenção e dos senhores jurados Vinte anos este povo suportou no povoado Insulta de toda espécie e nunca ficou zangado Ouçam a voz da consciência Julguem, senhor e jurados Foi essa primeira causa do mocinho advogado Vitória bem merecida por ele foi alcançar Ai, o bobo foi libertado Tchau, tchau, tchau